Eu sou Eric, faço parte do Movimento do Povo. Dia 1º de maio, nós ocupamos uma terra que pertence a Petrobras. E se pertence a Petrobras, pertence ao povo. As pessoas estão aqui, tudo por moradia. Então tá aqui, ó. O povo tá aqui. O povo tá aqui no portal. O povo tá aqui no portal, nós vamos resistir. O povo vai resistir. Pento, canto de revolta até nos ares. O quilombo dos polares pode ser refugiado. O campo de refugiado do 1º de maio é um, a gente pode dizer que é um quilombo moderno. Ele nasce da necessidade do povo buscar formas de não morrer, formas de sobreviver, já que o governo não criou essas possibilidades. Então nós estamos aqui com mais de 3 mil famílias, com a solidariedade de todos. Por isso a gente tem cozinhas coletivas, por isso que a gente tem creche, por isso que a gente tem biblioteca. Nós temos a nossa própria segurança. Então o povo se auto-organizou. A saúde local também, inclusive eu tô falando de dentro da farmácia. E a gente pode aqui dizer, dentro da enfermaria, a gente pode dizer aqui que o povo não precisa do governo aqui. Olá meu povo, a gente tem um fogão industrial e o gás aqui. Essa aí é a turzinha comunitária do campo de refugiados, 1º de maio, funcionando, a galera se preparando aí pra almoçar. Organização rolando aí, ó. Nós improvisamos dois fogões com a coletividade aí, fazendo a diferença. A galera tá resistindo aqui no campo. Portanto, a gente aqui tem bastante consciência, principalmente de consciência de classe, consciência política e organizativa. para resistir a qualquer investido na polícia. Faremos a nossa resistência, da maneira que for necessário. E a gente não espere ser retirado, porque a gente não vai sair fácil. Se tentarem tirar, vão ter que usar da força. E vão ter que fazer a força da maneira que eles sabem fazer. Então eles tomem cuidado, porque eles vão mudar com o povo. O que é 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 A gente não invadiu, a gente ocupou um espaço que é nosso. Aqui morava, sabe o que morava aqui? Boi, um monte de boi, gado, muito gado, tinha muito, e ninguém muito implicou com os gados, né? Aí a gente veio aqui pegar o que por direito é nosso, aí agora está sendo essa guerra para tirar a gente daqui, mas a gente não vai desistir. E se os animais têm direito, a gente também tem. Em nenhum momento a gente também implicou em questão dos bichos estarem aqui, eles também têm um espacinho dele, assim como a gente tem o nosso. E é só isso. E pedir para não desistir da gente, porque a gente precisa muito um do outro, a gente não precisa de presidente, a gente precisa de união entre a gente mesmo. E como eu disse da primeira vez, eu vou repetir, não vamos arredar o pé daqui, viemos para ficar, não vamos desistir, não vai ser fácil. Me dizer para quem está assistindo que gostaria de realizar um campo de refugiados, refugiados, que o faça, faça em seus bairros, faça em seus municípios, em suas cidades, em seus estados, porque se não existe um governo, o povo tem que se organizar.